Ei, você aí! Se você tá assistindo esse vídeo, é porque tem algum tipo de interesse em aprender a tocar violão. Se você tá no nível avançado e já tá com qualquer música, ignora esse vídeo e pode continuar o que estava fazendo. Mas se você está no nível básico ou iniciante e já tá de saco cheio desse excesso de material desorganizado que se tem aí na internet, que acaba mais atrapalhando do que ajudando, eu preparei um material gratuito pra você chamado Curso de Violão Nível 0. Basta clicar no botão abaixo pra baixar ele imediatamente. Nele, você vai aprender quais são os três passos pra aprender violão imediatamente, mesmo começando do zero. Do zero, a primeira música. Três verdades pra ter uma mentalidade inabalável no estudo do violão e prosseguir com consistência nessa sua nova jornada. Dois ritmos mais vários acordes super fáceis que podem ser aplicados em 70% das músicas. O conhecimento básico sobre teoria musical. A técnica de um economista italiano esquecido que pode acelerar seus resultados no violão em até sete vezes. Essa técnica mudou a minha vida e ainda receberá acesso a um vídeo exclusivo meu. Então clica no botão aqui abaixo pra receber acesso a todo esse material 100% gratuito.